Olá, sou o professor André Adriano, estamos trabalhando em Direito Penal Militar. Neste encontro falaremos aí de uma segunda parte da aplicação da pena, especificamente nos casos em que há o chamado concurso de crimes, com uma questãozinha diferente no final da unificação de penas, mas o foco será o concurso de crimes, especialmente porque no Direito Penal Militar, embora a base seja bem parecida com o Direito Penal Comum, a estrutura, a construção final do concurso de crimes é diferente. Por quê? O que é o concurso de crimes para começar? O que significa concurso de crimes? Significa que um mesmo agente ou vários agentes ao mesmo tempo, que é indiferente, praticam um ou mais delitos. Então aqui a pluralidade está no crime. Eu tenho uma pluralidade de infrações penais de crimes. O texto aqui do nosso dispositivo inicial, ele é bem diferente do que a gente está acostumado, então por isso que eu redigi aqui basicamente o texto inteiro, vamos lá. Quando o agente, o agente sempre lembra, quando eu estou falando de Direito Penal, apareceu a palavra agente, você lembra automaticamente, agente é o criminoso, o bandido. Quando o agente, mediante, que vigia, que ele confunde, ele mistura dois institutos do Código Penal Comum. Então nós estranhamos no primeiro contato. Então quando o agente, mediante, uma só, beleza, uma só ação ou missão, ou mais de uma, ixi, aqui complicou, uma só ou mais de uma ação ou missão. Aqui é a conduta, né? A conduta é o gênero que tem duas espécies, a conduta no âmbito da ação e no âmbito da omissão. O fazer e o deixar de fazer, beleza. O agente, mediante uma ou mais de uma ação ou missão, pratica dois ou mais crimes. Então aqui o único, a invariável em relação ao Direito Penal Comum, é que obviamente no concurso de crimes eu tenho dois ou mais crimes. Óbvio, se eu não tivesse dois ou mais crimes, aí me complicava, não seria concurso de crimes. Bem, e esses crimes podem ser aí idênticos ou não. Nesse caso, qual que é a consequência aqui da nossa primeira parte? Então se ele praticou uma só ação ou mais de uma, resultando em dois ou mais crimes, ele vai ter as penas unificadas. Essa é a palavra de ordem do Direito Penal Militar. No Código Penal Comum, só comparativamente, porque sempre, não adianta, você que está acostumado a estudar o Direito Penal, assim que você toma contato com esses institutos de Direito Penal Militar, você acaba abraçando o Código Penal e indo para o Direito Penal Militar. Aí que você erra, aí que você tem problema. Porque são coisas diferentes. A unificação no Direito Penal, ela se dá no momento posterior. Quando se fala em concurso de crimes em Direito Penal Comum, se fala ou em soma de penas ou majoração de penas. O Direito Penal Militar já fala só em unificação. O que importa, o foco do Código Penal Militar nesse momento é pegar Ah, amigão, você praticou mais de um crime? Tá, a pena é sua única, essa é a sua pena quadradinha aqui. Para não ter discussão, essa é a sua pena, vamos discutir a partir dela. Então a ideia dele, a ideia do Código Penal Militar é unificar as penas. Tem mais de uma, vou unificar. Então ele não diferencia, a priori, o que seja um concurso material do que seja um concurso formal. E esse é todo o nosso problema. Porque no Código Penal nós aprendemos bem clarinho. Mais de uma ação, mais de um resultado. Concurso material ou crime continuado, veremos depois. Agora uma única ação e vários resultados. Crime formal, essa diferenciação inicialmente, cuidado, inicialmente não é realizada. Mas vamos lá. Bom, então a gente pratica uma só ação ou mais de uma ação e tem, no mínimo, dois resultados, dois ou mais resultados. Joia! Se as penas são de mesma espécie, como assim de mesma espécie, André? Que exemplo? Por exemplo, são todas de reclusão. E só pensando aqui nas penas de prisão, as penas mais graves, as quatro penas mais graves do nosso Código Penal Militar, eu tenho aqui em cima a morte, que é a mais grave de todas, mas só em caso de guerra declarada, a reclusão, a detenção e a prisão. Aqui são pegar as quatro mais graves. Essas são as quatro mais graves, logicamente a morte é a mais grave, só que ela só é em caso de guerra, então eu não vou trabalhar com ela. Aqui, reclusão é aquela pena mais grave, fora a morte, e as outras duas que também são de encarceramento, também são chamadas penas privativas de liberdade. Então, se elas são de mesma espécie, a pena única, a única por quê? A pena unificada será simplesmente a soma de todas. E se de espécies diferentes, como assim, por exemplo, eu tenho detenção e tenho reclusão? São espécies diferentes. A pena única é a mais grave. Qual a mais grave? No caso, eu tenho que comparar quais que eu estou em jogo. Se eu tiver reclusão e detenção, obviamente a mais grave será a reclusão. A mais grave com aumento correspondente a metade do tempo das menos graves. Como assim, eu ainda não entendi nada. Calma, essa parte final aqui, a gente já chega. Mas aqui, se elas são da mesma espécie, por exemplo, aqui no exemplinho, eu pratiquei dois homicídios. Eu pratiquei o homicídio 1 e eu pratiquei o homicídio 2. Cada crime de homicídio tem uma pena que vai de 6 a 20 anos. Vamos imaginar, pelo homicídio 1 eu recebi 10 anos, pelo homicídio 2 eu recebi outros 10 anos. O que diz isso se... 10 anos, os dois de reclusão. Pena mais grave. Se as penas são de mesma espécie, eu vou ter uma pena única que será a soma de todas. Então, aqui eu terei uma pena única de 20 anos. Será a minha pena única. 20 anos. Joia, joia. Agora, e se forem de espécies diferentes? Exemplo, eu tenho reclusão e tenho detenção. Se forem de espécies diferentes, aí eu tenho que pegar a mais grave. Imagina que eu tenho a pena 1 aqui, é uma pena de 10 anos de reclusão, que é a mais grave. E eu tenho uma pena 2 aqui, que é a de 6 anos de detenção, que é o menos grave. O que eu faço com essas duas penas? A lei diz, bom, a pena única é a mais grave, eu pego então 10, é a mais grave com aumento, correspondente à metade do tempo das menos graves. Então, pego 10, qual que é a metade de 6? 3, eu transformo esse 3 em pena mais grave, ele vai corresponder à reclusão, e isso daqui vai ser somado. Então, eu vou ficar com uma pena final aqui de 13 anos. 13 anos, essa é a minha ideia. Eu já volto nisso. Mas vem aqui comigo, esse daqui é o dispositivo legal, ele é meio confuso para a gente que não está acostumado, mas vamos aqui do lado, vamos aqui do lado. Bom, antes de eu chegar nessa parte vermelha aqui que eu já adiantei para a gente, o Código Penal Comum, e é isso que nos confunde, divide o concurso de crimes em concurso material e concurso formal. Qual que é a ideia entre a divisão de concurso material e concurso formal? A ideia básica é o seguinte, no concurso material eu tenho pluralidade, pluralidade de condutas e resultados. Isso é o tal do concurso material. E o concurso formal, o que é? Eu tenho pluralidade de resultados, mas eu tenho uma conduta única. Como assim, André? Vamos por partes. No concurso material, por exemplo, vim aqui, mato uma pessoa, guardo minha arma, saio e roubo uma outra pessoa. Pratiquei um homicídio, na sequência pratiquei um roubo. Dois verbos, matar, subtrair, dois crimes separados, ou seja, eu tenho pluralidade de condutas. Aqui no meu exemplo, eu tenho a conduta número um, que é um roubo, a conduta número dois, que é um homicídio. E eu tenho dois resultados diferentes. Eu tenho o resultado contra o patrimônio de alguém e contra a vida de outro. Então, eu tenho dois, duas condutas com dois resultados diferentes. Agora, e no concurso formal de infrações, o que eu tenho? Olha a diferença. No concurso formal de infrações, o que acontece? Eu tenho pluralidade só de resultados, mas eu tenho uma conduta que é única. exemplo, estou dirigindo, dirigir é meu verbo, dirigir. Estou dirigindo, embriagado. E eu atropelo, eu passo por cima de um ponto de ônibus, está aqui a parada, aqui está o P de pare, da parada do ponto de ônibus, aí tem aqui uma, duas, duas pessoas. Eu atropelo essas pessoas e só fica a pulsa de sangue, assim, todos mortos. conduta única, eu tenho só uma conduta. Então, conduta única, dirigir de maneira imprudente, por exemplo. E eu tenho dois resultados, eu tenho a morte de um e a morte do outro. Morreram os dois aqui. Os dois estão mortinhos da Silva. Então, o que acontece aqui? No código penal comum, o que o nosso legislador faz? Nosso legislador trata de maneiras diferentes. Por quê? ele diz, olha, se eu tive mais de uma conduta que gerou mais de um resultado, qual que é a minha consequência jurídica? Eu tenho dois crimes, eu tenho duas penas em separado, eu somo as penas. Aqui eu tenho uma soma de penas. No concurso formal, eu não tenho soma de penas no código penal comum. Aqui eu tenho um aumento de pena. Aqui eu tenho um aumento de pena. Então, isso é bem diferente. Agora, isso daqui é no código penal comum, que é bastante diferente do código penal militar. O código penal militar, nos dois casos, eu tenho pena somada, que vão resultar, os dois casos, na nossa chamada pena única, ou pena unificada. Nas duas hipóteses, são pena única. Eu vou somar, tanto esta, quanto esta. imagina o seguinte aqui, eu somo, chutando aqui uma pena, eu tomei cinco pelo roubo, e dez pelo homicídio. Eu vou ter aqui uma pena de quinze anos. Ok. E aqui eu tomei, aqui a pena menor, eu tomei três por um homicídio, e três pelo outro. No direito penal, eu ia aumentar a pena de um deles, no direito penal comum. No caso do direito penal militar, o que eu vou fazer? Mesma coisa, eu vou somar seis anos. Então, no CPM, não importa se é o crime material, concurso material, ou concurso formal, que você vai aprender lá, em direito penal geral, o importante é que, nos dois, eu somo as penas. Aí se fala mais que desproporcional, porque eu tenho uma conduta única, com mais de um resultado, e esse cara aqui, ele sai perdendo, né? Uma conduta só, dois resultados, e se deu mal. E o Código Penal Militar, não faz aquelas diferenciações, que nós temos o direito penal comum, que é o concurso formal próprio, ele não está nem aí para isso, porque para tudo, ele soma as penas, ele soma as penas. Mas qual que é a pegadinha aqui? Como que, quais são as questões, a sua soma de penas? A primeira, como somar? Já conversamos ali, mas retomando, se forem penas iguais, penas iguais, ou seja, de igual tipo, se forem penas iguais, eu simplesmente somo. se forem penas diferentes, diferentes, eu somo a mais grave, somo a mais grave, com a metade, da menos grave. Foi o exemplo que acabei de falar com você. Como assim, André? Então eu tenho 10 de reclusão e 5 de detenção. O que que eu faço? Pego metade da detenção, 2,5, e somo com a reclusão, que é a mais grave, eu fico aí com 10 anos, 12 anos e meio. Aqui só no exemplo. Beleza? Mas também parece injusto comparar esses dois. Então o que que a lei faz? A lei de vez tratar diferente antes, a lei trata diferente depois. depois, depois isso, depois. Como assim? Ela pega essa pena única e ela diz o seguinte, olha, beleza, eu não diferencio num primeiro momento o que seja um concurso material de um concurso formal, mas o que eu faço? Depois que eu apliquei a pena, no finalzinho do meu jogo, eu posso aplicar aqui, ó, uma redução que vai de um sexto até um quarto. Ah, André, pode reduzir? Pode reduzir desde que seja uma única conduta, ação ou missão. Se for uma única conduta, o legislador me permite, ah, é uma única conduta? Então, tem que ter benefício, senão eu não precisaria ter essa diferenciação. Seria também injusta essa diferenciação se eu não tivesse um resultado penal. então, se eu tiver duas ou mais condutas com dois ou mais resultados, soma das penas. Penas iguais, somo diretamente, penas diferentes, eu pego a mais grave, somo com a metade da menos grave. Joia. Agora, e se for uma única conduta com mais de um resultado? Se for a unicidade de condutas com pluralidade de resultados, o que eu faço? Eu pego a pena mais grave ou uma delas iguais, aqui no nosso caso eram iguais, né? Eram iguais. E eu reduzo de um sexto a um quarto. Ah, André, e como que é o critério dessa redução? Vai depender de quantos crimes. Quanto menos crimes em concurso, maior vai ser a minha redução. Por exemplo, um quarto vai ser para o concurso de dois crimes. E assim sucessivamente. Quanto menor, menor a minha redução. Até chegar ao meu um sexto. Um sexto. Mais crimes, eu vou aproximando de um sexto. Então, aqui, dois crimes, um quarto. Três crimes, um quinto. Quatro ou mais crimes, um sexto. Quanto menor a minha redução, pelo maior número de crimes. Joia! Então, veja, é bem diferente do Código Penal. Eu olho depois. Eu olho depois. Ainda tem uma observaçãozinha aí. Ainda tem uma observaçãozinha, mas já abortamos. Agora, vem aqui comigo. O que crime continuado tem no Código Penal Militar? Tem, sim, senhor. Temos crime continuado no Código Penal Militar? Oh, raios! O que é crime continuado? E a caneta que se foi. O que é crime continuado? O que é crime continuado? É uma ficção jurídica, é uma imaginação. Pensa aqui comigo, pensa aqui na minha ficção jurídica. Veja só. Pensa aqui em São Paulo. Tem uma tal de avenida famosa, que é a Avenida Paulista. Olha que desenho bonito. Agora tem uma ciclovia no meio. Temos aí a Avenida Paulista. A nossa Avenida Paulista. E aqui na Avenida Paulista tem uma série de bancos. Eu tenho aqui o Banco 1, eu tenho aqui o Banco 2, eu tenho aqui o Banco 3, eu tenho aqui o Banco 4. São diversos os bancos. Agora, imagine-se, o que é o crime continuado? Eu me uno a dois sujeitos de reputação um pouquinho duvidosa. Então, me uno lá. André Adriano se une a duas pessoas de reputação meio estranha. Se unem a quem? A Cid Marx e a Norberto Flores. Aqui é um trio, já dá aqui uma associação criminosa. Então, esses três se unem. Vamos roubar os bancos da Avenida Paulista. A gente vai começar pelo 1. O 1 vai ser hoje de manhã. O 2 vai ser hoje à tarde. Aqui hoje de manhã, hoje à tarde. O 3 vai ser amanhã de manhã e o 4 amanhã à tarde. Beleza. O que é o crime continuado? O crime continuado, então, é uma imaginação do legislador que ele olha isso daqui e veja. Nossa, são quatro roubos. Subtrai coisa ali, a móvel para ser o parâmetro mediante violência ou ameaça. Quatro roubos. praticado pelas mesmas pessoas em condições, então, são crimes da mesma espécie. Aqui no meu exemplo, são quatro roubos. Quatro roubos. E pelas condições de tempo, dois dias, de manhã, tarde, de manhã, tarde. Condição de lugar, tudo na mesma avenida. Maneira de execução, tudo igual. Cid fica esperando dirigir no carro, Norberto, Flores e eu entramos e anunciamos o roubo, levamos o dinheiro e fugimos no carro ou decide. Então, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras que tem a ver com esse crime, fica claro que os subsequentes devem ser vistos como consequências dos antecedentes. Então, é você olhar uma repetição criminosa e olhar, nossa, parece que é o mesmo crime, né? Não tenho, tecnicamente, isso não é concurso, nem chama concurso, é crime continuado. Aqui a ideia é que eu tenho uma sucessão que me parece que eu olho e falo, nossa, parece que são fases do mesmo plano, né? Eu monto um plano e o plano é roubar um monte de banco na Paulista. Isso é o modelo de crime continuado e tem isso no direito penal militar? Tem sim, senhor. Só que ele começa afirmando que eu aplico a mesma regra do crime continuado, ou seja, do crime continuado, o concurso de crimes, ou seja, indiferente, eu somo as penas dos quatro roubos no meu exemplo, dos dois roubos, dos dez roubos, dos cem homicídios, o que for. Então, inicialmente, é igualzinho no concurso de crimes. Eu começo somando tudo, começo somando, e eu já vou aqui para o final. Beleza, eu começo somando, mas diz lá, em caso de concurso de crimes, eu tenho a mesma redução de um sexto a um quarto, de um sexto a um quarto. Ah, porque, André, aqui eu não estou falando se é unicidade de ação, porque no crime continuado não tem como ser um crime só, uma conduta só. No crime continuado, necessariamente, eu tenho mais de uma conduta, só que essa ficção jurídica vai me pegar várias condutas com vários resultados e vai dizer, olha, é como se esses fossem, se os consequentes fossem resultados do antecedente. Então, o crime continuado, ele é diferente, mas aplica a mesma regra dos demais. então, só lembrando, é uma ficção jurídica, são várias condutas com vários resultados, mas, por serem condutas, por serem crimes da mesma espécie, praticados em condições parecidas de tempo, lugar e maneira de execução, André, como que eu vou saber se as condições são iguais? A banca vai te dizer, não se preocupa, não fique em imaginação, dois dias, três dias, uma hora, qual que é o limite? Não tem limite, esse limite vai ser dado pela banca, ela vai te dar indireto, ela vai te jogar, olha, em condições semelhantes de tempo, local, modo de execução, aí você vai ver a pena, qual que é a consequência? A priori, eu pego e somo tudo, assim como no concurso de crimes, só que no crime continuado, em regra, eu tenho redução de pena de um sexto a um quarto, de um quarto a um sexto, joia, e aqui, ah, mas, então, a limitação de condutas é só para o concurso de crimes? Só para o concurso de crimes, aqui eu tenho que ter mais de uma conta, última observação de crime continuado, não se aplica o crime continuado militar quando o bem jurídico for inerente à pessoa, então, aquele capítulo dos crimes contra a pessoa, por exemplo, homicídio, não aplica o concurso, não aplica o crime continuado, não aplica o crime continuado, joia, com uma detalhe, eu não aplico a menos que seja a mesma pessoa, se eu lesionei uma pessoa uma, duas, lesionei uma pessoa uma vez, lesionei uma pessoa outra vez, se eu tenho aí um crime continuado contra a mesma pessoa, aí sim, eu reconheço a continuidade, se forem pessoas diferentes, matei A, matei B, aqui, exemplo do filme lá do Batman, do Coringa, imagine que o André Adriano depois de realizar os quatro roubos, o que ele faz? Ele mata o Cid e depois ele mata o Norberto Flores, o que acontece? Ele tem aí um crime continuado? Não tem crime continuado, porque aqui são duas vidas diferentes, embora eles se amem, são duas vidas diferentes, joia, vamos agora para os aspectos finais aqui do nosso conteúdo deste encontro, que estão aqui, esse primeiro tem muito cara de questão, muito cara de questão, limite da pena unificada, qual que é o limite dessa pena que eu vou somar e transformar numa única pena? Pode dar 100 anos, 200 anos, 500 anos, 1000 anos? Não! A lei, o CPM, me traz dois limites e tem que tomar cuidado que são limites diferentes. Lembra que eu falei a reclusão é a pena mais grave, a detenção é menos grave, tem a prisão que ainda é menos grave, que aí o limite é diferente, está em outros momentos. Mas aqui, o limite da pena unificada serão 30 anos, igualzinho do Código Penal, tá? Igualzinho do Código Penal Comum, quando o crime for apenado com reclusão, é o limite máximo. Agora, e se o crime for apenado aí com a nossa detenção, que é menos grave, é a metade, literalmente a metade? Não pode a unificação das penas ser superior a 15 anos. E lembrando aí, olha, tem toda uma lógica, né? Quando tiver penas diferentes, a pena do crime menos grave vem a metade para o crime mais grave. Olha, então dá para gravar isso, metadezinha, detenção entra a metadezinha da reclusão. Joia. Últimas observações aqui, em relação à famosa pena de morte. Lembrando que pena de morte só pode ser utilizada em caso de guerra declarada, crimes, época de guerra. Fora de guerra, não tem pena de morte. Ah, André, e a pena de morte como funciona fora do crime de guerra? Bom, quando eu tiver a pena de morte prevista abstratamente, essa pena de morte, ela vai equivaler a 30 anos de reclusão. Porque eu não posso aplicar a pena de morte fora do estado de guerra. Apareceu morte, então qual que é a pena que eu teria? Ela equivale aí a 30 anos para dois fins. Que fins, André? Bom, para cálculo de tentativa. Se eu tentei praticar um crime cujo resultado final, pena máxima, pode ser a pena de morte, eu calculo a minha tentativa que tem uma redução de pena a partir dos 30 anos de reclusão. E também, quando o máximo de uma pena for a morte e a reclusão for o mínimo, pode acontecer. Qual a pena máxima? Morte. Qual a pena mínima? Reclusão. Eu considero para fins legais que essa pena de morte equivale aí a 30 anos de reclusão se eu, obviamente, não puder aplicar ou não for aplicar a pena de morte. Joia, últimos dois tópicos rapidinhos aqui. Primeiro, a redução, as reduções de pena, tanto do crime continuado quanto do concurso de crimes quando tiver uma só conduta, não se aplicam no caso da habitualidade presumida, que está lá no 78 parágrafo 2º do Código Penal Militar. É aquele criminoso habitual que pratica os crimes, ele é presumidamente criminoso habitual em razão da prática de crimes não teriam de 5 anos crimes da mesma espécie. Joia, cuidado aqui. Então, essa redução não se aplica ao caso da habitualidade presumida. E último tópico e mais simples aí para fechar, a pena que não for privativa de liberdade, ela se aplica indistintamente. Como assim? Eu tenho uma pena que é uma pena restritiva de direito e uma pena de prisão. Elas se aplicam sem conversar. E eu tenho uma série de penas acessórias, uma não prejudica a outra em regra. A regra é que cada pena no seu quadrado, cada uma no seu âmbito. Então, ah, essa pena aqui eu tenho uma pena de perda de cargo e uma pena de prisão. Como que eu faço? Aplica as duas ao mesmo tempo. Perde o cargo e vai preso. Eu não tenho uma conversa, ah, não, vou diminuir a pena, vou aumentar a pena por causa da perda de cargo? Não. As penas são indistintas, são separadas. Só lembrando, muito cuidado, o direito penal militar é diferente à forma de concurso de crimes. O concurso de crimes em regra não diferencia o concurso material do concurso formal. Em regra, o que eu faço? Eu unifico as penas, somo tudo. Mas, em dois casos, no caso de crime continuado e no caso de concurso formal lá do Código Penal, que não vem expresso no nosso Código Penal Militar, o que eu posso fazer? Reduzir a pena de um sexto a um quarto ou de um quarto a um sexto. Joia, lembrando que no crime continuado isso não se aplica em crimes contra a pessoa, a menos que seja contra a mesma pessoa. Contra a mesma pessoa. Joia, e muito cuidado na forma de soma de penas. Se forem penas iguais, eu somo. Se forem penas diferentes, eu pego a pena mais grave e somo com a metade das menos graves. Por que das menos graves, André? Pode ser um monte de penas menos graves. Aí, o que eu faço? Eu pego esse monte de penas menos graves e somo. Joia, vamos fazer algumas questões aqui para ver se isso ficou claro, para ver como está na nossa cabeça. Vamos aí a nossa primeira questão aí montada em molde CESP. Diz lá, no direito penal militar não há diferença entre o concurso material e o concurso formal de crimes. Essa assertiva está errada, está incorreta. Por quê? Inicialmente, eu disse para você, de fato, não há diferença. Eles são tratados no mesmo artigo, no mesmo dispositivo. Inicialmente, eu somo a pena de tudo. Ah, praticou dois crimes por mais de uma ação ou uma ação só? Mesmo, tudo é somado, tudo é unificado numa pena só. Mas dá para falar que não tem diferença? Não tem. Tem diferença sim. Qual a diferença, André? No caso de concurso formal de infrações do, parecido com o Código Penal, quando eu tiver uma única conduta que resulte em mais de um resultado, qual que é a consequência? eu tenho uma redução de pena. Então, só para você pensar no Direito Penal comum, antes mesmo de reconhecer o concurso, eu já diferencio, eu já tenho soma e já tenho causa de aumento. Beleza? Código Penal. No Código Penal militar, eu começo tudo igual. Concurso formal, concurso material, igualzinho, eu somo tudo. Só que se for concurso formal, eu tenho no final um benefício e uma redução de pena. Joia? Já vamos à próxima aqui. Vamos à nossa próxima. 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 Os limites de pena unificada no CPM são de 30 anos para a pena de reclusão e 15 anos para a pena de detenção. Esta daqui está certa, está correta. Olha lá. 15 anos para detenção e 30 para reclusão. Lembra que é a metade, literalmente a metade, porque para conversar com outro dispositivo, você sabe, nós conversamos, que caso eu tenho penas diferentes para somar, eu pego a mais grave e somo com a metade das menos graves. Era essa a ideia, eram essas as questões. Agradeço. Eu sou o Jens e bons estudos. Agradeço. 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 Agradeço.